Música Discutir temas de impacto no cotidiano da sociedade e questões internas da UFPB é o objetivo do Fórum Universitário. Em geral, ele coleta demandas da comunidade universitária no sentido de temas que estão ou na ordem do dia ou que são do interesse dela e promove uma discussão interdisciplinar. Mas o Fórum também tem uma perspectiva de comunicação com o público externo, então ele também serve como elemento de divulgação científica, de fazer com que o conhecimento da UFPB possa atingir um público mais abrangente. O escritor, compositor, dramaturgo e poeta paraibano Braulio Tavares proferiu a palestra que marcou o retorno das atividades do Fórum neste ano. Pediram para falar sobre literatura e eu me dedico muito, eu pesquiso muito já há muitos anos, sobre a literatura de ficção científica, que não é somente a literatura das espaçonaves, dos robôs, dos alienígenas, das viagens interplanetárias. Para mim, é a literatura que fala da totalidade do presente. Nós vivemos hoje uma civilização extremamente tecnológica, voltada para a ciência, voltada para a tecnologia, uma tecnologia que transforma nossas vidas, basta a gente ver de 20 anos para cá o que a internet fez com as nossas vidas, o que as redes sociais estão fazendo mais recentemente com as nossas vidas. E isso é a ficção científica que estuda, é a ficção científica que prevê coisas que hoje são do conhecimento geral de todo mundo, inclusive aqui na Paraíba, eu já sabia 50 anos atrás porque eu lia nos livros de ficção científica. E eu dizia, um dia isso vai ser possível. E hoje eu estou vendo. A reitora Margarete Diniz considera o projeto essencial para fortalecer a universidade como espaço de debate. É preciso que tenhamos as nossas aulas magnas no início do semestre, é preciso que tenhamos aulas magnas na pós-graduação e outras atividades e outros formatos de ação e de atividade que o professor Eduardo Rabenrocha apresenta agora num novo plano para o Fórum Universitário. Mas certamente é o local de discussão, de mobilização, de chamamento para que a comunidade universitária, no seu conjunto, professores, servidores, técnicos, administrativos, estudantes e a sociedade como um todo possam participar efetivamente dos assuntos do dia a dia vividos na nossa instituição e no nosso país. Criado na década de 90, o Fórum Universitário da UFPB já recebeu ex-ministros, cientistas, poetas, escritores e inúmeras personalidades do cenário nacional. A trajetória das personalidades que palestram nos eventos promovidos pelo Fórum inspiram estudantes da UFPB. O Braul é um grande nome da literatura brasileira, dando enfoque principalmente na literatura nordestina. Então ele é um daquelas pessoas que você vem e aprende, só em ver ele falando sobre qualquer assunto, você já vai se motivando. A iniciativa serve para estreitar o contato entre academia e comunidade externa. Elane é de Campina Grande e acompanha a trajetória de Braulio Tavares há bastante tempo. Braulio é super importante para a Paraíba, para a gente conhecer, se conhecer, para a gente ter noção do que a gente faz aqui e como é que a gente trabalha a comunicação. Música 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 Música